RIC Notícias de volta, os vereadores de Curitiba aprovaram hoje o projeto que transforma a educação em serviço essencial durante a pandemia. Escolas, os deputados também estão votando um projeto parecido com esse para transformar a educação em serviço essencial em todo o Paraná. Se for aprovado, o que isso muda na prática? Olha, Simone, os deputados estão discutindo sim mais um projeto que define a educação como serviço essencial aqui no Paraná e aí acaba se tornando, como outros já definidos pelo governo do Estado, que podem permanecer funcionando mesmo em situações mais restritivas de bandeiras sanitárias. O texto na Assembleia já foi aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça, na Constituição de Saúde e Educação. Hoje à tarde, inclusive, foi aprovado em primeiro turno e deve seguir sendo discutido no plenário da Assembleia. Já aqui na Câmara Municipal de Curitiba, o projeto de lei municipal que torna a educação em serviço essencial foi aprovado hoje por 22 votos favoráveis, 11 contrários e 1 abstenção. Por conta disso, agora o projeto segue para a redação final e só depois para a sanção do prefeito Rafael Greca. A Prefeitura de Curitiba, inclusive, vai ficar responsável nesse projeto municipal aqui na capital pelas questões de restrições e protocolos sanitários. Os alunos de todo o Paraná estão fora das salas de aula desde março do ano passado, quando começou a pandemia. Na rede municipal de ensino, as aulas retornam na próxima quinta-feira, dia 18, de forma híbrida. Parte dos alunos em casa, parte na escola. Já na rede estadual, na quinta-feira, voltam as aulas também de maneira eletrônica, com uma revisão. E só no dia 1º de março, aí os alunos da rede estadual de ensino retornam para valer para as salas de aula também, de maneira híbrida. Parte em casa, parte na escola. Esse retorno é importante, mas é importante que ele aconteça em segurança na escola. Apesar desse projeto, que torna a atividade essencial aqui no Estado, é importante reforçar que o ensino é híbrido. Em caso de suspeita de Covid, a escola volta a fechar e os alunos voltam para atividade remota. Vai ser assim enquanto a vacina não chegar para todo mundo. Obrigada, escola. Em Londrina, bandidos arrombaram.